Olá, hoje eu descobri que nós temos uma super fã aqui no nosso canal do YouTube, da Salles, né? E fala o nosso slogan como a gente fala nos vídeos, conta um pouquinho pra gente, fala o seu nome. Meu nome é Bia e oi, meu nome é Liz, eu sou sócia proprietária da Salles Imóveis e eu tenho uma pergunta para você. O sonho de todo mundo não é viver bem? Qual é o seu? Olha que lindinha, gente, é uma gratificação enorme ter esse reconhecimento dos nossos clientes. Eu sou muito satisfeita, eu amo o meu trabalho. Muito obrigada a esse carinho, viu? Um beijo, viu, lindona?